O homem, investigado por matar o cucunhado, conversou com a nossa equipe de reportagem na porta da delegacia. Passando sua cabeça, voltando aqui, delegacia, medo de ser preso, como é que está sua mente agora? Nossa, medo, com certeza medo de ser preso, né? Eu acho que o maior medo que domina você, né? Porque você sempre, né, teve uma vida tranquila, trabalhou, só viveu o trabalho, né, casa, família. Agora você está numa situação dessa, né, cara, passando por um criminoso, é um momento muito difícil. O homem de 50 anos confessa ter matado a facadas José Denis Muriele da Silva Ribeiro, de 28 anos. Somente 10 dias após o crime, o homem quebra o silêncio e conta, na versão dele, como tudo aconteceu. A intenção, cara, é legítima defesa, né, porque como ele veio com a faca para me matar, e ele bateu muito na minha esposa, né, na minha frente, o que eu podia fazer era me defender, não tinha mais outra coisa. Vim hoje aqui para esclarecer para a delegada e colocar o lado, o meu lado, né, o lado verdadeiro da história que é essa. Porque, né, a mídia fica conversando, muitas conversas, né, o povo fica pensando. Ah, ele deu várias facadas, nada disso, foi nada disso que aconteceu. O crime aconteceu no bairro Planalto, em Uberlândia. O investigado contou para a nossa equipe de reportagem que tudo aconteceu por volta das 3 da madrugada. Já estava há um bom tempo no imóvel. Era um dia de comemoração ao aniversário do rapaz de 28 anos, vítima da facada. O investigado ainda contou para a gente que chegou lá com a esposa por volta das 11 da noite, foram convidados, havia no local 8, 10 pessoas, era uma confraternização de família, estavam lá comemorando o aniversário do rapaz. E que lá para as tantas, resolveu sair do local com uma esposa. Já estava tarde, 3 da madrugada. E que a partir desse momento, a vítima teria dito que não era para eles ir embora, não. Que deveriam ficar mais um tempo, ainda tinha muita bebida no local e não queria deixar de forma alguma, e isso segundo a versão do investigado, o rapaz não queria deixar o casal sair. O homem contou para a gente que resolveu ir até o carro, entrou no veículo e ficou esperando a esposa. E que pouco tempo depois, escutou uma confusão. Seria a vítima discutindo com a esposa dele. E que percebeu também, esse homem, esse rapaz, a vítima, puxando a esposa dele lá para fora do imóvel. A partir daí, ele interveio e contou com detalhes como foi esse primeiro conflito. Primeiramente, eu fiquei já sentado no carro lá, já no intuito de ir embora. Estava tranquilo, já indo embora. E ele não aceitou que nós fossemos embora. E minha esposa entrou lá, conversando com a irmã, né. Ele já veio arrastando ela, né, pelo braço, pelo... Aí, quando chegou fora, ele pegou os cabelos dela e jogou ela no chão. Ela caiu, levantou, ele pegou por várias vezes, socou ela na porta do carro. Essas fotos feitas depois da confusão mostram o que seriam as marcas das agressões da vítima no corpo da mulher. Ela é irmã da esposa do rapaz. Depois da confusão, o suspeito contou para a nossa equipe de reportagem que voltou para o veículo e que estava insistindo com a esposa para que eles fossem embora, deixar a residência. Bom, não conseguiu. O que aconteceu? Isso segundo a versão do investigado. A esposa dele volta lá para a residência para se despedir da irmã. Logo em seguida, percebeu a vítima, o rapaz, saindo do imóvel enfurecido. E desta vez, nesse segundo momento, com uma faca nas mãos. Daí, ele já assustou falando que ela foi lá dentro e já veio falando que ia me matar com essa faca, né. Aí, eu já abri a porta, né. Você batendo mulher, rapaz, você acostumado batendo a sua mulher na minha, você não vai bater, falei assim, já. E ele já veio para cima também, ele não esperou, já reagiu. Jogou ela no carro, pegou a faca e veio até mim. Quando ele volta com a faca, foi muito rápido, eu lembro pouco. E ele já veio para cima de mim quando eu abri a porta, que ele já deu um golpe. Eu me livrei de lado, me livrei de lado e já peguei assim na mão dele. E foi muito rápido. Eu me lembro que ele afastou, aí veio de novo, eu dei uma, tentei dar uma por cima, não sei se acertou ele. Ele continuou, deu um soco em mim, aí eu dei uma por baixo, foi muito rápido. Você conseguiu tomar a faca dele? Isso. E aí você deu um golpe de baixo para cima? Foi um golpe por baixo, foi, de baixo. De baixo para cima. É isso. A polícia militar fez o registro do boletim de ocorrência. E desde então, os investigadores da Polícia Civil tentam localizar o suspeito. Para os advogados, já está certo que a reação do homem foi em legítima defesa. A esposa da vítima já narra no boletim de ocorrência que ele disse, eu vou matar Francisco. E saiu com a faca na mão. E aí os fatos se rolaram da forma que ele já narrou. Primeiro foi para cima da esposa dele, ela tem algumas lesões, ela está roxa com isso. E ele no intuito de afastar aquilo ali, primeiro tira da esposa. E a partir de então, o rapaz vem para cima dele. E ele, para se defender, consegue desvencilhar ele da faca e atinge ele com alguns golpes de faca. Eu acredito que vocês, a defesa e até mesmo a própria investigação, vai querer buscar entender a motivação disso tudo, né? Está meio complicado entender essa desinteligência ou o porquê. Pelo que eu entendi, parece que eles não tinham nenhum tipo de problema antes. É, mas na verdade, você já narrou os fatos da desinteligência. É um fato realmente triste, trágico. Aparentemente, em virtude de bebida alcoólica, como se diria, se não fosse trágico, seria cômico. Informa-se que seria em virtude da vítima não querer que eles fossem embora. Então, assim, qualquer outra motivação que seja ilícita, nós não acreditamos. No caso dele, na verdade, a motivação que há, e é sem dúvida, de se defender. De não tirar a vida do outro. Preservar a vida dele e da esposa dele. Só isso. Vocês estão entendendo que há algum risco dele ser preso ou não? Como é que está o entendimento de vocês? Então, desde o início, a intenção dele foi se apresentar, nunca foi se esquivar dessa acusação e esclarecer todos os fatos, né? Nós já estamos com o horário agendado, com a delegada de homicídios. Acreditamos que não haverá a prisão dele pelo trabalho bem feito, pelo esclarecimento dos fatos e, principalmente, pela realidade que será expressa na oitiva dele agora com a delegada. Os advogados e o investigado já estão dentro da delegacia, esse depoimento marcado, esses esclarecimentos que serão passados para a polícia. Então, nesse momento, enquanto a gente está aqui gravando, acompanhando toda essa história, eles têm acesso à delegacia onde o investigado, o suspeito desse crime de assassinato, vai prestar depoimento. Bom, a defesa está se baseando, principalmente, nessa tese de legítima defesa, principalmente com relação aos relatos que foram passados, feitos no boletim de ocorrência. Ou seja, testemunhas que estavam nessa residência e presenciaram não só a conversa do que antecedeu ao crime, mas também quando tudo aconteceu e a forma dinâmica como esse crime aconteceu. Segundo a defesa, após prestar o depoimento aqui na delegacia, os advogados vão aguardar o desfecho primeiro da investigação e depois, como tudo vai acontecer na Justiça.